Olá pessoal, notícia da última hora. Vitinha e Francisco Conceição vão fazer renovações de contrato com o Futebol Clube Corpo. Fica até o fim para saber mais detalhes da notícia. Boa gente, Jorge Mendes de Vitinha e Francisco Conceição já tem tudo preparado para estender e renovar os contratos com o Futebol Clube Corpo. Vitinha vai estender o contrato após 2024, com a cláusula da restrição que passa de 40 milhões para 60 milhões. Se estás a gostar do vídeo, dá um like para te trazer mais conteúdo. Francisco Conceição está a gozar um período de férias neste momento. O que tudo indica, já está tudo preparado com uma proposta para renovar o contrato com o Futebol Clube Corpo. Os jogadores que ajudaram o Futebol Clube Corpo a ganhar mais um campeonato são jovens promessas para o clube e para a seleção. Se gostaste do vídeo, inscreve-te no canal para não perderes todas as novidades. Ative o vídeo para dar mais força. Acompanhe o canal para não perderes todas as notícias do Futebol Clube Corpo. Até ao próximo vídeo do Futebol Clube Corpo.